Boa noite Boa noite Boa noite gente Tudo bem com vocês Quer que eu fale mãe? Porque eu acho que vai ficar ruim De lhe ouvir por causa da sonte A senhora quer que eu fale? Porque vai ficar ruim de lhe ouvir Por causa que tem a fonte E eu acho que não vai estar dando de lhe ouvir Então gente Não está dando de ouvir Eu acho que a senhora fala Então eu vou falar Então gente, a gente veio aqui no shopping A gente acabou de chegar Essa aqui é a entrada principal E agora a gente vai lá pra dentro Não é mãe? E aqui as plantas E a água já Parece que as plantas são lindas É, as plantas são lindas Agora a gente vai lá pra dentro Mostrar mais um pouquinho dessa beleza Então meus amores A gente está aqui dentro do elevador Nós estamos mostrando pra vocês Vai subir e descer A gente está aqui subindo E agora nós vamos descer Olha nós Então pessoal A gente está aqui no shopping E a gente viu, né Sarinha? É tipo uma feira aqui dentro Gente que mostra vários bombons Bombons não, Sarinha O meu nome diz Ovo Dizem que coelho tem ovo Mas o coelho nem bota ovo Como é isso, Sarinha? Explica pros meus amores Olha gente Deixa eu mostrar pra vocês Olha Gente, é muito lindo Deve ser muito caro Tem de vários sabores Tem desse Mostra aí, Sarinha Só não tem É o valor O valor é não pra nada Não tem Olha gente Tem esse Olha esse Meu valor Que coisa, Sarinha Tá bom Tirei Gente Aqui tem mais Rabo Aumenta Tem já A minha colher Assim Pessoal Deixa eu dizer Uma coisa Aqui tem os Valores Delizão Pessoal A gente continua aqui dentro Aqui tem essas flores Que parece Verdade Né, Sarinha? Mas é de mentira É a felicidade E ali dentro Tá tipo Tendo uma Uma oficina de ovo Porque dizem que coelho Bota ovo Mas coelho Não, bota, Sarinha Não Então, bora lá Meus amores Então, gente Hoje eu e eu Me viemos Aqui no shopping E saí com A mentira Chego aqui Seis horas Mas a gente Chego no parágrafo No parágrafo Às horas Quatro e vinte Quatro e vinte Então Pra quem não me conhece Meu nome é Sara E pra quem já me conhece Ele não vai retornar Isso mesmo Mas que muitas pessoas Ficam dizendo Que não vê a Sarinha Que não vê a Sarinha Então a Sarinha Tá sim 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 Porque essa aqui Já apareceu Sim É tipo assim Quase a nova Sarinha Uma nova Nessa Víde Gente Então pessoal A gente veio aqui No segundo andar Porque lá embaixo Gente Tá muito zoado Muito barulho Meus amores Aqui no shopping Hoje Né Sarinha Parece que tá tudo Zé dando Gente Tem assim Muitas pessoas Parece que ninguém viajou Esse feriadão prolongado Parece que as pessoas Parece que todo mundo Deixou pra vir no shopping No dia que a gente veio É Porque a gente ia ver Quinta-feira Aí a gente disse Não Deixa pra sábado É Porque aqui em Tarinha Tinha tarefa Um monte de tarefa Que dá Né Sarinha É Aí a gente veio Hoje Mas gente Aqui tá muito movimento E Assim Tudo que a gente vai Mostrar Tem filas E filas E filas Então Eu vim mostrar Assim um pouquinho Do shopping Se passar Um finalzinho de tarde Com a Sarinha Porque a gente Chegou A gente pra pegar O oito Né Sarinha Era quatro e meia Quando a gente saiu Da parada Tava bem A gente chegou No shopping Seis horas Só pra vocês Terem noção Seis horas da tarde E aí nós temos Aqui A gente vai embora E eu espero Que vocês tenham gostado De ter passado Esse finalzinho de tarde Com a Sarinha A Sarinha tirou foto Porque ela mais gosta Né Sarinha Sim É tirar foto E a gente veio aqui Ver um pouquinho O shopping Porque esse ano A gente ainda Não tinha ouvido Não foi Gente Eu cortei meu cabelo O que vocês acharam Do meu visual Meu corte de cabelo Comenta aí Eu cortei Mas Fica assim Como a Sarinha De cabelo encortado Pra ver qual cabelo Vai crescer Mais rápido Se é o meu Mas com certeza O dela é mais Cresce mais rápido Do que o meu Então meus amores A gente vai finalizar Por aqui Tá Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande beijo Fica com Deus Tchau Tchau Então meus amores A gente A gente continua aqui No shopping Resolvemos fazer Um videozinho Mãe tá Sujo aqui Isso aqui Eu tava Coloquei em algum lugar Não sei o que Então meus amores A gente vai ver o rastecinho Bora voltar Como vocês estão vendo A gente continua no shopping Só que eu vou fazer Um videozinho Porque ontem O vídeo de ontem Que foi pro ar O vídeo de sexta-feira As pessoas perguntavam Que é enfesado Teve uma hora lá Que a Sarinha falou Que tá enfesada Né Sarinha? Sim E aqui no Nordeste A gente tem esse costume De falar sobre enfesamento Enfesado Tipo assim Quando a pessoa Passa o dia Explica aí Sarinha Melhor Quando a pessoa Tem um dia Muito cansativo Que você Tipo faz uma viagem Muito longa Você passa tipo Duas horas Numa viagem De carro Aí passa A tarde Fora de casa Aí você Fica com aquele Aquele cansaço Você fica com aquele Cansaço É Tipo assim Com muita Segura Né Sarinha Dá muita sede Às vezes A dor de cabeça Às vezes Você sente até Uma tintura no corpo Então isso A gente chama De enfesado Às vezes Até bicho morre Né Porque viaja De um lugar Para outro Tipo frango As pessoas Estão acostumadas A comprar Aqueles frangos Para bater E quando chega Em determinado lugar O frango morre Ele morre Porque não aguentou A viagem Porque ele ficou Enfesado Mais ou menos isso No sentido De que É o enfesado Tem outra palavra Que é parecida Né É o Eu estou Enfesada Eu estou É a com a murraça Não A murraça Gente A murraça Já é outra história A gente usa Vários Vários Esses Esses Termos Aqui Murraça Já quer dizer Que você já está Passando Por uma situação De Tipo assim De moleza No corpo Murraça Quer dizer moleza Então aqui Você está Tipo Com uma febre Né Isso Aí você diz Eu acho Que eu estou Com a murraça Então aqui A gente No Nordeste Tem muito Depois eu vou Colocar nos papel Escrever Vários Ditos Ditos E uns Vai dizendo Para os outros E aí Desde pequena A Sarinha Escutou Essa história Que as vezes Eu saia com ela Com o pai dela A gente ia de bicicleta Fazia compras Para o mercado A Sarinha Ia na cadeirinha O Matheus Ia comigo A Sarinha Ia com o pai dela Na cadeirinha Pedalando a bicicleta E aí A gente vinha no sol E quando chegava A Sarinha Ia Ia Estava pesada Aí eu dava Um banzinho nela E botava ela Para dormir um pouquinho Porque eu tinha pegado O sol na cabeça Então aqui a gente usa Muito essa expressão Estou enfesada Porque você foi para algum lugar Acordou Tipo assim Aí ficou nesse local Então para as amigas Que perguntaram O que é enfesada Enfesada Então que a gente Não sei se a Se a palavra certa Né Sarinha No dicionário Não sei Mas aqui Que a gente conhece Enfesada É isso É você Como é que se diz É você ter ido Para algum lugar Desceu Subiu Estava fora de casa Então tem lugares Que as vezes Eu fico enfesada Tipo quando eu pego O ônibus Para dar o viário Aqui da minha cidade Gente Ele anda É o circular Ele anda a cidade inteira Um dia Se Deus permitir Eu irei fazer um vídeo Se vocês quiserem Comentem nos comentários Que vocês querem Que eu pegue o ônibus Circular E circula A terezinha inteira Tá Comenta aí Que eu irei sim Fazer esse vídeo Nesse circular E aí eu vou mostrar Para vocês Eu acho que é de 1 A 2 horas e meia Né Sarinha O ônibus Circular Eu já peguei Eu já peguei ele O circular Ao contrário Mas eu ainda não fiz Nenhum outro percurso O Matheus já fez Outro percurso Diz que é muito Muito demorado Então meus amores Esse vídeo foi pequenininho Só para Para Como é que se diz Só para mostrar Para vocês O que é a palavra Enfesada Que a Sarinha Ontem falou Um vídeo Sem Tem que querer E as pessoas Acham que é zangada Né Sarinha Então zangada A Sarinha está zangada Então não tem nada Não Eu não estava zangada Não Estava cansada É como a gente fala Enfesada É cansada Muito cansada Enfesada Uma pessoa enfesada É uma pessoa Muito cansada Isso Então é isso Meus amores A Sarinha não estava cansada Ela gostou muito Do passeio Né Sarinha Gostou muito 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 Meus amores Então é isso A gente vai finalizar por aqui Um grande beijo Fica com Deus Tchau Tchau Meus amores Hoje está super Hiper lotado Tem muito barulho Eu vou já já lá Para o segundo andar Para ver se a gente Conta aí Como vai falar No segundo andar Porque é o primeiro andar Que está muito barulho Muito bonito É tanto É É tanto sabor Que a pessoa fica assim É Como é que se diz Sem saber qual que compra Eu vou ver aqui Qual que eu vou comprar Meus amores E já já eu mostro Para vocês Tá Tchau 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 Tchau